O que é isso? 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 Eu vou fazer essa chamada aqui da recuperação. Esses aí não me decepcionam não. Mas Marcelo? Porra Marcelo! Você passando? Porra Marcelo! Eu não vou nem ficar arretado com você que eu gosto de você. Você fica com esse bardeneiro aí. Tudo... tudo... Filha da cucha. Vou fazer essa chamada aqui para a recuperação. Marcelo? Rangel? Parabéns! 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 Seu pai também não pensei em você não. Agora vou botar o Angelo. Beleza! João! Presente pro professor! Recebo! Junho! Presente! Você é feio! Rapaz! Você é feio! Você é feio! Você é feio! Você é feio! Uriel! Salve quebrada! Ei, bandidinha! Você é bandido! Você é bandido! Eu tenho certeza! Não é minha barriga aqui! Eu sinto que você é bandido! Não! Você é bandido! Bom dia! Bom dia! Estar com vocês! Eu sou professor de reforço! Vocês são tudo burros! Para mim não são muito inteligentes! Eu sou professor! Meu nome é Cuca! Cuca, professor? Cuca! Seu Cuca é eu! Estaralha! Mas vocês são aí! Não sabem escrever o nome! Pelo amor de Deus! Vocês estão na recuperação! Matemática! E não sabem português! Mata! Mamãe também! Cadê seu pai? Você tem que ver tudo criado! Com pena! Com pena! Olha! Eu vou fazer uma pergunta para vocês! Eu estou sem paciência! Eu quero ir embora! Que a pouco eu vou almoçar! Isso aí são tudo crianças! Tudo crianças! Tudo feio! É muito feio! Isso aí é tudo feio! Não pode não ser! Já vim conhecer trazer! Com outros! Eu boto uns questionamentos aqui no quadro! Eu quero ver! Eu quero te dizer de você! 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 Eu vou te dizer de você! Cinco! Seis! Três! Três! Vó papai! Vai dar fome esse caracluto aí! Que importantly! Trelo! Ai, quase que bicho de julho meu, velho! Os anos criadinhos, velho! Wops, wops! Eh, my, my! Go Chadwick! Joda aí, porra! Rapaz! Rapai! Rapai! O que é isso aí, rapaz? Bicho! Traitar, rapaz! Falei, treinar! Eu sou burro! O pai não vai dizer que sou mãe que eu tinha na aula, não? Não, não, não. Ah, você vai falar? Caralho! Deus é mãe! Deus é mãe! Eu fico quietado! O menino burro não dá desgraça? Ô, tu é treino? Não é treino, não! Meu Deus do céu, essa criança! Você é burro, velho! Você é burro! Coisa, 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 coisa. Deixa eu... Eu vou me ver... Eu vou me ver... Vai arra-taí, pro... Dito! Antes de eu só ser um ano, depois eu vou ser arra-taí. E você, e você já me der? É, é, é... É, é... É, é... Sai, não sei lá. Sai, não sei lá. Puxa! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Menino bom da porra! Vai deixar o notebook aqui, hein? É, busca essa desgraça! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vem, rola! Bola! Você vai falar! Sério! Desce aí! Que menino recognize, rapaz! Agora, vamos começar a aula de verdade! Eu não quero ouvir o Pio, eu não quero ouvir o Pio, meu! Quem foi? Quem foi? Eu não sei se eu retalho, meu. Como é isso, meu amigo? Tira o chapéu. Eu não vou tirar o meu negócio aí, criança, mãe. Eu não vou tirar o meu negócio aí, mãe. Eu não vou tirar o meu negócio aí. Então, para aí, porque eu não vou tirar o quê? Tira o meu negócio aí! Tira o meu negócio aí! Tira o meu negócio aí! Começou o quê? Tira o meu negócio aí! Não! Nada! Vocês estão com bosta não, hein? Vocês estão me ouvindo falar não? Tira essa bosta do chapéu! Como é isso, meu senhor? Como é que você faz isso, velho? Porra, vim pra lá, velho! Vamos continuar lá! Pressione o meu negócio aí! Pressione o meu negócio aí! Não! E aí, você vem aqui assim... Vim pra lá, velho! Agora, vai aqui, velho! Vim pra lá, velho! Não, vai pra ônibus! Vamos ver aí. Quem foi aí, ó? Então você não vai manutenar! Tira essa aqui! Tira essa aqui! Tira essa aqui! Tira esse meu! Biado! Qual força vai ser? Não! Você tá entendendo? Você tá entendendo? Tressão, porra! Tressão, porra! Tressão, porra! Tressão, porra! Tressão, porra! Aparei o meu desejo de ação de praça! Me dê a minha chapela, hein? Não gostaria de ver a minha chapela? Me beijou! Seu cabrinho! Demônio! Oh! É um jogo de eliminação! Ô, sacanado, vai embora! É um jogo de eliminação! Já foram dois! Só foram três! Só dois que você foi embora! Meu Deus, criança! Bora! Ou vai lá perguntando vocês! Isso aí é lógica! Eu não tenho certeza! Se na cabeça falha, vocês só tentam cair de galinha nessa foda, nessa cabeça! Então, bora lá! Eu tenho cinco pés de laranja! Espúrte! Cala a boca! Cinco pés de laranja! Dois pés de limão! Dois pés de limão! E um pés de banana! Essa pés eu daria pra você, hein? Cabeça ruta! Pô, teu pé é teu! Hoje, professor! Eu nem mexo com horta! Eu nem sou você, professor! Você é burrão! Você é burrão! Pela oito! Porra! Dá oito! Você é burrão! É mesmo, velho! Dá oito, professor! Parabéns, hein! Os dois erraram! Eu tenho dois pés, só algum! Taranha! Fominga! Está mexendo com o cara de inseto, caralho? Olha o seu rangelho! Sai de mexer, por favor! Isso aí, seu rangelho! Isso aí, seu rangelho! A gente se bate pra fora! Isso aí, seu rangelho! Perder de anjo! Sim! Vamos continuar essa bosta! Seu Júnior, seu Júnior! Vamos ver quem vai ganhar essa bosta aí! Tô doido pra ir pra cá! Tô com a fome do caralho! Seu Júnior! Quanto é cinco mais dois? Cinco mais dois? Eu tenho cinco mais dois, né? Trinta e cinco! Acertou! Seu Júnior... Seu Júnior... Quanto é o Júnior? Eu não me sou. Esses chato das toas! E a caneta vaza! Fala aqui, ó! Será que ficou você, né? Não é isso, não? João Pedro, professor! Senhor Pedro, o senhor passou! Pua! Foi meu professor! Mentira! Vai ficar feliz com a porra! Vai dar um desejo! O senhor passou! Tá sem vestir lá! Fique na fila! Você é... Entendeu? Sem negócio de coisa! Olhinho! Bom professor, mentira! Bom professor, não é só para lá! 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 Pode ir embora! Valeu professor, valeu professor! Vou dar uma baleia agora, professor! Pode ir embora! Hã? Seu perdeu senhor? Seu perdeu senhor? Não estava de manhã de você Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Sai de minha sala agora Vê seu maninho ver, viu? Seu mundo está mandando um abraço Seu mundo quer ele Tchau De treinagem... Eu vou fumar um cigarro para desistir Opa! Você está assistindo o vídeo e ele sabe um barulho Aguardo você na próxima aula E se tiver criança assistindo aí Eu tenho que falar a brama é Foda-se E na hora... E na hora... E na hora... Bateu na hora certo E na hora certo? Será que pegou, velho? Pegou, pegou Valeu, dá uma hora essa Essa é bonita com o dedo, velho Lá, lá, lá Valeu, valeu, valeu Valeu, velho, valeu A minha mãe tem uma minha peste E como é isso? Não, não é, não é, não é Que beleza, velho Não é, não é, não é, não é, não é, não é Que beleza, velho